Que lembra teu povo que saiu de Chile, passando pelo mar Flamengo e rechando para a frase da escravidão. Abençoa esta água que lembra a água que saiu do teu coração que nos dá para a cruz. Abençoa esta água para ser um chinão, teu amor nos homens da corda, para cargos do reino e para todos nós, para santificar o túmulo, santificar o cemitério no campo santo, santificar o povo reunidos em teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme o costume a cristão, vamos executar o corpo do nosso irmão cargos do reino. Peçamos com toda confiança a Deus, para que tudo vive e ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos e acolhe sua alma entre os eleitos. Que ele alcance misericórdia no julgamento, para que, rescatado pela morte e absolvido os seus pecados, sejam reconciliados com o Pai. E transportado ao longo do bom pastor, merece forçar a alegria eterna na companhia do Cristo Rei com todos os seus santos. Amém. Carlos, o reino recebeu os sacramentos de infernos, um pronto-se coro que vai ajudar, no início estava e sabia e ajudava, depois ele veio sair daqui e sabia, e junto, no meio dos pobres que estavam na cama, recebeu os sacramentos de infernos, e, em vez de algum dia, ele queria morrer no meio dos pobres. Se vamos abençoar esse coro, é que eu podia, os dedos, vivendo aqui ao outro outro, na caixinha. E os filhos também, se aproximam e vão abençoar. . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tchau.